Fala pessoal, se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo para vocês o vídeo de domingo E esse vídeo também, eu vou colocar mais acho que uns dois para compensar o vídeo de sexta e sábado não gravados Pessoal, a dica de hoje que eu vou dar para vocês é sobre segurança da informação Temos uma playlist específica só de segurança da informação Onde nós vamos entender aqui sobre algumas vulnerabilidades que estão atacando o Windows E você precisa resolver isso urgentemente Não deixe de se inscrever no nosso canal e também de seguir a página Turma de TI Mais Finanças Nós também temos um grupo fechado, onde os inscritos podem tirar dúvidas, fazer seus comentários A intenção é que a página e o grupo sejam um fórum onde vocês podem tirar dúvidas Se vocês quiserem uma dúvida ou uma assessoria para resolver um determinado problema Dentro das nossas capacidades Considerem fazer uma call, a gente estabelece o preço, passa para vocês tudo certinho Mas podem deixar suas perguntas tanto no grupo quanto na página Tá bom pessoal, sigam a página Vamos fazer essa página aqui, bater de mil a dois mil seguidores, beleza? Pessoal, vamos lá No Kaspersky, eu uso Kaspersky Premium Você vindo na página inicial detalhes, nós temos notícias E aí nós temos uma notícia muito preocupante de novas vulnerabilidades perigosas no Windows já estão ativas E quando você clica, ele abre aqui e aparece Vamos aguardar um pouquinho Aqui ó Além da instalação do pacote de pets Significa que você tem que fazer algum tipo de configuração Essas vulnerabilidades afetam o Windows, o Office, o Outlook e outros produtos de software da Microsoft A exploração das mais graves permite que os invasores elevem privilégios, como sempre E executem códigos maliciosos remotamente nos sistemas afetados A Microsoft ainda não lançou uma pet para uma das vulnerabilidades atualmente exploradas Em vez disso, os usuários devem adicionar executáveis da Microsoft a chave de registro Featureable Cross Protocol File and Navigation Neste guia da Microsoft, você pode consultar o passo a passo Além de seguir as instruções Certifique-se de instalar a atualização mais recente para o seu sistema operacional Pessoal, por isso que vocês tem que evitar produtos piratas Sejam o Office, mas principalmente o Windows Tá bom? E para poder fazer configuração Botão iniciar, se você está no Windows 10 Configurações Procura aqui atualização e segurança Windows Update E verificar se há atualizações Existindo atualizações Faça a sua atualização Para evitar problemas de invasão e vulnerabilidades no seu Windows Se você gostou da dica, se inscreva no canal Siga a gente no Facebook e nas outras plataformas Valeu, falou e até a próxima